A poluição eletromagnética é gerada por nossa civilização moderna. Assim como o ar, um campo eletromagnético nos envolve. O espectro inclui todos os tipos de radiação. Ondas de rádio, luz visível, infravermelha, ultravioleta, raios X e gama. É dividido em frequências e em radiação ionizante, como os raios X e gama, e não ionizante, desde a radiação de baixa frequência até alta, como a luz visível ao olho humano. Ondas emitidas por linhas elétricas, vias férreas e eletrodomésticos são de baixa frequência. Telas e placas de indução geram frequência mais elevada. Rádios FM e AM, Wi-Fi, micro-ondas, televisões e celulares usam frequência de rádio ou micro-ondas para funcionar. A radiação infravermelha é produzida principalmente por controles remotos e aquecedores. No topo do espectro não ionizante, os raios ultravioletas são emitidos por lâmpadas solares e halógenas. Toda essa radiação causa efeitos diferentes, conforme o tipo e o tempo de exposição. Quanto mais elevada a frequência, mais curto o comprimento da onda e maiores os níveis de energia.